Venha jogar Catalea Online. É um jogo MMORPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, novas, noções e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Deixe ele aqui. Pode ficar cifre que eu deixei ele aqui no bicho. Faz o luradão pra nós que nós quer ver o bicho. Nós quer ver o quê? Nós quer ver... Ei, meu, vou morrer. Nós quer ver a morte, rapaz. Poxa vida! Acesse agora, link na descrição. Tive a Blackjack. Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tibia coins. Sistema de Crash Games. Não deixe o dragão de pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game. E muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Broca as figurinhas. Ah, que isso, mano? Que isso, mano? Vai me matar, viado. Mano, que isso, velho? Vou vazar, mano. Morri. Ah, pensei que era o menos dois. Que isso, mano? Que porra é essa, velho? Não sei. Bebezinha, vou colocar um. Irmão. Irmão. Oh. Passa. Bebo. Como é que pode esse descuido, gente? Como é que pode? Como é que pode isso? Eita, porra. Eita, porra. Reala, Char. Reala, Char. Char vai morrer. O Char não quer realar. Morreu o Char. Ele não quer realar, ó. Eu usando o ultimate, ele não realou, velho. Usei o ultimate, a supreme, ele não realou. Apertando aqui, ó. Ele não realou, velho. Alguém sobrou? Alguém sobrou? Alguém nosso sobrou? Passa, passa. Chega. Agora eu correndo, agora eu correndo, que ele não entrega, não. Ela tá fudida, tá fudida, tá fudida, tá fudida. Fica, 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 fica. Jesus! Morreu, 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 morreu. Toma leitinho, toma. Ai, toma essa Paralyze, não é boa, não. Só pegando eu. Mas tá de boa. Ó, então eu tô fora do GT, vai ter que vir fora do GT, Rutilina. Pulei. Pega o meu sul direito, meu sul direito, meu sul direito. Põe o meu sul direito, é melhor, põe o bombinha. Põe o bombinha. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Que onda é essa, meu irmão? Esse gato Milton, nos acompanhe. E nos proteja nessa jornada. Cajadão de fé. Vai, gato Milton? Batão no direito, o mouse e... Sou o Shroud. É isso, rapaziada. Armaduras aí do Druida. Podia dropar um itemzinho de boss aqui hoje, né? Dropei. Ai, e quem não cria, não cria, não cria. Paulinho disse. Ai, amigo, eu falei que eu vou te dropar um itemzinho de boss hoje. O salve-lo desce. Teve três sorteios hoje. Vai um Andy porra Olha o look cinza 6kk e 300 6kk e coisarada Uhul Eu consegui puxar a bag Abriu na minha Eu puxei a bag pra BP E aí a bag se abriu na minha BP É porque eu puxei rápido o que é o da Shoe Uma da gaveta Daqui a pouco se funcionar Ontem funcionou do nada E agora? E agora Pera aí Nossa, cadê que meu amor Mas a boa ideia Joga, joga Se liga, a gente vai descer no 3 Todo mundo vai pular A gente vai bater o com o avalanche E depois vai dar o E, tá? Tem que bater full de ML De ML não De mana E a potinha aí, tá? No 3 a gente vai entrar, tá? No 3, todo mundo No 3 1 2, 3 Pula dentro, pula dentro Pula dentro Bate avalanche na esquerda Avalanche na esquerda E vai tankando Bate avalanche Bate avalanche Vai bater nova Bate chave Nossa, eu só tomei HS Vai, vai, conta Dá um comboio aí, dá um comboio aí Alguém, dá um comboio aí Boe no 3 1, 2, 3 Ah Entrou alguém? Dá o E Entrou? É o E Demorou muito para o E, cara Não, não adianta dar comboio isso Com os caras contamos, velho A few moments later Jogativa né, só que eu queria Tchau Tchau Tchau, tchau